Olá, meus queridos, tudo jóia? Hoje eu vou explicar algo sobre máquinas, né? Especificamente sobre um tipo de implemento que você vai ver em várias máquinas da sua academia, das academias onde você passa, e talvez você não tenha se tocado com a sua utilidade, por que ele foi criado e pra que ele serve. Isso vai te ajudar também a entender porque tem máquinas que deveriam fazer a mesma coisa, por exemplo, duas máquinas de crucifixo, elas deveriam ser a mesma coisa, mas elas são diferentes, né? Tipo, tem uma que quando você for fazer o exercício é difícil de começar e fácil quando chega no final. A outra é ao contrário, é fácil de começar, mas é difícil quando chega no final. Isso aí acaba sendo útil também, né? Pra você entender o ponto do exercício que você deve dar mais ênfase, né? Por exemplo, quando você for fazer um pico de contração lá na isometria, quando você for fazer uma oclusão vascular adaptada, é o mesmo pra você controlar a velocidade. Tipo, ah, qual o momento do exercício que eu faço mais devagar ou eu faço mais rápido? Quais os ângulos que eu vou trabalhar melhor? E também vai ter algo, né, que pode surpreender vocês, que é quando eu falar sobre uma comparação de máquinas e pesos livres, falando que, na verdade, tem casos que as máquinas podem, sim, ser melhores do que os pesos livres. E, gente, na boa, eu duvido, eu duvido que, por mais que às vezes eu faça um vídeo, né, galera, ah, isso aí eu já sabia, que você já vai saber de tudo, de todas as informações, seja alguma coisa da história, seja alguma coisa dos cálculos, alguma coisa do insight, eu duvido. Essa agora é um desafio que eu tô fazendo pra você. Pelo menos vai ter uma coisinha aí que vai ser novidade, né? Vamos nessa, vamos ver, então, se é verdade ou se não é verdade que eu tô falando, hein? Ah, e olha só, antes que eu me esqueça, né, pessoal, eu tô aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês do Nerdflix, é o meu canal de aulas assinadas, que, por sinal, é o maior streaming do mundo, da área. É esse o nominho aqui, é esse o nominho aqui, é esse o nominho aqui. É só você jogar na sua loja de aplicativos e você pode baixar. Lá eu tenho mais de 300 aulas, ele custa apenas R$34,90 por mês, você tem acesso ilimitado, não é essa história de, ah, tem fidelização, não, cara, você assina, enquanto você estiver usando, você vai pagando, depois você pode cancelar e pode retornar. E lá eu faço até live pra tirar dúvidas dos assinantes, né, e a gente tá comprando uma plataforma pra live ser feita em forma de bate-papo, então é por isso que ele só cresce, que é o maior streaming do mundo da área, tá bom? Ah, outra forma que você tem de apoiar o meu trabalho também é se tornar membro. Você se torna membro, aí eu te dou acesso a conteúdo exclusivo e tira as suas dúvidas na caixinha, né, quando você postar um comentário ele fica com uma estrelinha, isso custa a partir de R$4,99. Não se esqueçam também que é muito importante você deixar o like no vídeo, você colocar pra seguir o canal, e eu também recomendo que você ative as notificações, porque aí sempre que eu postar alguma coisa você vai ficar sabendo. Então, segue a vinheta e vamos nessa entender as máquinas. Então, galera, vamos lá, né? Foi meu desafio. Vamos ver se eu realmente vou conseguir trazer pelo menos uma coisinha que seja uma novidade pra vocês, nem que seja uma fofoca ou uma informação. Mas o negócio é o seguinte, isso aqui vai ter uma parte teórica, porque eu acho que é importante valorizar a inteligência de vocês, vocês aprenderem a fazer cálculo, até porque eu não venho pra dar macete, eu venho pra ensinar, minha alma é de professor. E que é algo que vai resolver muito o problema do dia a dia. E é até legal vocês passarem esse conhecimento adiante, ensinarem pras pessoas, pra elas verem que vocês têm um conhecimento diferenciado. Você já deve ter reparado, né, que muitas máquinas que fazem movimentos circulares, elas vão ter basicamente polias. E essas polias, elas têm um formato interessante, porque a maior parte delas não é redondinha. Se você olhar, por exemplo, uma extensora, uma flexora, em alguns casos você vai ver até o crucifixo, você vai ver que a polia tem meio que uma forma de feijão. E nesse caso, das máquinas que fazem esses movimentos que eu falei, elas costumam, sim, ser melhores do que pesos livres. Sim, elas costumam ser melhores do que pesos livres. Porque o sistema de polia, ele evita que você tenha pontos de descanso. Porque a gente sabe, né, que muitas vezes você vai ter aquela fórmula, né, que o torque é igual a força vezes a distância, em que essa força é aplicada em relação ao eixo de movimento. Então, imagina, né, que você tá fazendo lá uma flexora deitada. Então, você tá lá deitado, esse aqui é o seu quadril, esse aqui é o seu joelho, você tá fazendo uma flexora. O que vai acontecer quando você chegar aqui nos... começar a se aproximar dos 90 graus, né? Vai acontecer que o seu peso vai tá cada vez mais perto do eixo de movimento. E quando isso vai acontecendo, qual é o problema? O problema é que você vai deixar de ter um esforço muscular. Quando você fizer uma extensora, né, você vai tá sentadinho aqui na cadeira, e esse ponto inicial aqui, ó, a carga vai tá muito perto do eixo de movimento. Então, o ponto de descanso. E as polias servem justamente pra que você não tenha a força incidindo nessa direção. a folia vai fazer com que a força esteja pra cá, com que a força esteja pra cá, e acaba que você não tem os pontos de descanso, tá? Então, isso é bacana a gente entender, até porque, quando eu falo, né, de pesos livres, eu não tô falando, é sempre, sempre, sempre. E existem formas ou exercícios que você até consegue amenizar o problema do peso livre. Por exemplo, no crucifixo com halteres. Eu tenho uma aula no Nerdflix, que é a aula de supino com halteres. Mas o que eu falar lá vai servir também pro que eu estiver falando aqui do crucifixo. Né, tem a aula também que eu falo sobre o crucifixo invertido com halteres. E aí eu faço as explicações, o ponto de descanso, e por aí vai. Agora, eu até consigo me resolver bem, né, ter um movimento decente quando eu faço um crucifixo ou um supino. Até consigo fazer. Mas é difícil eu conseguir isso, né, quando eu faço uma extensora e uma flexora. Então, o custo-benefício de você fazer uma flexora ou uma extensora com peso livre, ele é muito ruim. Principalmente quando você compara com o crucifixo. E eu posso mostrar dois pontos aqui pra você entender. O primeiro ponto é o da distância angular. O segundo ponto é o da distância total percorrida. Então, eu vou fazer o seguinte, né, vamos por partes. Vamos falar primeiro da distância angular. Então, eu vou dividir meu quadrinho aqui no meio. Eu espero que seja o meio. E aqui, eu vou colocar o crucifixo com halteres. Crucifixo. E aqui eu vou colocar a extensão de joelhos. O que que acontece aqui no crucifixo, né? Imagina que eu tô deitado e você tá me vendo aqui, pelo cucuruto. Então, aqui tá a minha cabeça pra que não tenha dúvidas. Aqui está o meu nariz. Eu botei ele mais pontudo, né, tudo bem que ele é mais de batata, mas eu botei ele mais pontudo só pra eu ficar mais bruxo aqui. Então, gente, o que que acontece no crucifixo? Eu vou tá deitado aqui, aí eu consigo descer aproximadamente aqui, né, abaixo da linha do ombro. Dá mais ou menos, a gente pode dar uma chutex aqui, né, eu já fiz esse cálculo também. Dá mais ou menos aqui uns 30 graus. Então, além disso, eu tenho esses 90 pra passar, né, então, somando os dois, eu tenho uns 120 graus de possibilidade de movimento. Beleza, calcular. Numa extensora, né, eu vou tá sentado aqui com meu pezão, olha meu nariz como é que for bonito, e aí, aqui eu já não tenho mistério, porque eu vou conseguir subir minha perna até aqui, então eu tenho 90 graus, tá? Beleza. Isso aqui tá incontestável, tá fácil de entender. Né? 90. Só que, lembra daquele desenho que eu falei antes, quando você se aproxima do eixo de movimento, que o trabalho está sendo perdido? Ok. A gente vai considerar aqui, né, os últimos 30 graus como sendo um ponto que, cara, já não tá valendo a pena. Então, se eu pensar que esses últimos 30 graus aqui são um problema, né, e aqui, né, seria aqui, esses 30 graus seriam um problema, o que que me resta de movimento útil, bacana, gostoso, que trabalha o músculo pra valer? Me resta 90 graus aqui, e me resta 60 graus aqui. Então, eu já olho aqui e falo, caraca, a distância angular que eu consigo percorrer, ela é muito diferente nos dois. É 50% maior aqui. Então, por mais que eu comparasse isso aqui com o crucifixo normal, poxa, eu perco, sei lá, de 120 pra 90, eu perco um quarto do movimento, mas aqui eu perco um terço do movimento. Eu perco muito mais fazendo a extensora com halteres do que eu perco fazendo o crucifixo. então a gente sabe que o ângulo aqui que é de 90 e o ângulo aqui que é de 60 já tem uma baita diferença. Beleza. Agora, alguém pode olhar isso e falar, Paulo, mas aí, bicho, tá de boa, sabe por quê? Porque pra extensora você me convenceu, só que eu também posso fazer, então, uma flexão em pé. Aí a coisa vai mudar de figura se eu fizer uma flexão em pé. Vamos ver? Porque se eu fizer uma flexão em pé, em pé, o que que acontece? Vamos botar o Paulo Narigudinho aqui, olhando pra frente, joelho aqui e pé aqui. Pô, Paulo, aí a brincadeira já muda, né? Porque eu tenho a possibilidade de fazer 180 graus. Ok. Você tem a possibilidade de fazer 180 graus, só que agora você tem dois pontos que você se atrapalha. O daqui e o daqui. Então, é 30 aqui e 30 aqui. O que que acontece desses seus 180 graus? Você vai tirar 60. Então, desses seus 180 graus vão sobrar 120. Ah, Paulo, mas calma lá. Então, quer dizer que a flexora vai ganhar. Gente, tem um segundo ponto que eu não falei quando eu falei da extensora pra não ficar muita covardia. Mas é o seguinte, existe uma fórmula que é trabalho é igual à força multiplicada pelo deslocamento. Então, imagina só, né, a distância angular é uma, mas a distância total que eu percorro é completamente diferente. Imagina se eu vou percorrer a distância num círculo desse tamanho e se eu vou percorrer a distância num círculo desse tamanho. Nos dois casos eu tenho 360 graus, mas aqui o trabalho que eu realizo é muito menor do que o trabalho que eu realizo aqui. Entendeu o drama? Então, o trabalho vai depender da distância e a distância vai depender do raio dessa circunferência. Então, como eu faço pra descobrir a distância que eu vou percorrer em volta de um círculo? a distância ela vai ser igual a 2 vezes pi vezes o raio. Então, você vai ter quanto maior o raio, maior a distância e, consequentemente, maior o trabalho que você vai realizar. E aqui nesse ponto a gente vai ter um problema com a mesa flexora que é o raio ser completamente diferente de um pro outro. Olha só, eu medi da palma da minha mão até o eixo de movimento que seria esse raio aqui, né, do ombro até a mão, eu medi o meu. Deus sabe o quê? 60 centímetros. Ah, Paulo, mas o trabalho é calculado em metros, tá? Mas, depois é só você dividir, é porque tio Paulo também não vai ficar fazendo as contas cheias de vírgulas, vai dar no mesmo depois. e eu medi a distância aproximada entre o ponto que eu coloco a caneleira e o meu joelho que é o eixo de movimento. E olha que eu fui gente boa. Eu considerei que você estava conseguindo colocar ela lá perto do maléulo e deu sabe o quê? 34 centímetros. Então, se eu fosse fazer um círculo com raio de 34 centímetros ou um círculo, né, com raio de 60 centímetros, eu percorreria distâncias completamente diferentes. Qual seria a distância que eu percorreria aqui? Então, eu tenho 2, o pi é aquele valor de 3,14 e o raio eu vou colocar 60 aqui, tá? Beleza. E aqui eu tenho 2 vezes, aqui está tudo igual, 3,14 vezes 34. Então, eu vou chegar a distâncias percorridas, né, isso aí ninguém merece, né, isso aqui, vamos abrir uma calculadora aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 3,14 3,14 vezes 60. Eu tive 376,8 Beleza? Entendido isso? Aqui eu tenho 2 vezes 3,14 vezes 34. Eu tenho aqui 213,52 Calma aí, Paulo, mas calma lá, bicho, você está forçando da barra, porque aqui é a distância percorrida para um ângulo de 360 graus. E aqui você não tem 360. Aqui você tem 90. E aqui você tem 120. Então, a gente vai ter que fazer a regra de 3, né, porque isso aqui seria a distância se eu fizesse esse movimento inteiro, mas só para esse pedaço que me interessa aqui também, se eu fizesse esse movimento inteiro. sem problema. Vamos voltar para a nossa calculadora para fazer a regra de 3. O que que eu preciso saber? Esse x aqui. Esse x aqui. Então, eu volto para a minha calculadora e vou fazer aqui. Então, eu tenho, né, eu já posso adiantar a parada, 360 dividido por 90 dá 4, 360 dividido por 120 dá 3. Então, aqui eu tenho 3, 7, 6, 8 dividido por 4 tá bem? Deu 94,2 94,2 E aqui eu tenho 2, 1 213,52 dividido por 3 vai dar aproximadamente 71,2 Então, você perceba que mesmo que eu consiga promover uma maior distância angular fazendo a minha flexora cara, a distância que eu percorro é pequena, acaba não valendo muito a pena você cair para esse trabalho. Então, esses trabalhos, né, acaba dando 50%, 50 não, foi mal, dá uns 30% a mais de deslocamento, 30 e poucos por cento a mais de deslocamento. Então, acaba, né, que para essas máquinas é válido você fazer. Por quê? Porque elas usam um sistema de polia que ela não deixa o seu músculo descansar como eu falei anteriormente, já que esses ângulos aqui você não perde porque esses ângulos aqui você aproveita no crossfixo é a mesma coisa. Até no crossfixo, né, você vai ter uma vantagem aí porque você consegue explorar tanto o alongamento quanto a contração. e aí vem aquela história, né, respondendo aquela maluquice que a galera fala, ai, mas nada para você presta, nenhuma máquina presta. Não, gente, muita máquina presta. A galera até fala, ah, você tem uma academia, não tem máquina na sua academia. Claro que tem máquina na academia. Existem casos em que máquinas são melhores do que peso livre. É obrigatório treinar com máquina? É claro que não. Até porque você pode fazer supino. Até porque você vai ter muito mais resultado fazendo agachamento e leg press, até porque você pode fazer stiff, levantamento terra. Então não é essencial ter máquina, mas existem casos em que você pode precisar fazer um movimento isolado. Por exemplo, a pessoa está em uma fase de reabilitação, a pessoa tem um desequilíbrio, pode ser um desequilíbrio estético, pode ser um desequilíbrio funcional, e aí você precisa direcionar o trabalho para uma musculatura específica. então para a estética, para a reabilitação, elas podem ser úteis, tá? Um monte de rabisco aqui, mas eu acho que enquanto eu fui explicando, vocês foram entendendo, né? Pelo amor de Deus. Mas ok, ok. E o resto das coisas que você falou de aplicação prática? Onde elas se aplicam? Gente, olha só, só uma pausa aqui, por favor, né? Cara, por isso que tem que fazer pós-graduação comigo, porque a gente pega as coisas e vai aprofundando. Eu tenho uma pós-graduação online chamada Alta Performance em Prescrição de Treinos, que a gente pega lá da base até a coisa mais avançada que você vai ver. Ah, tem base? Tem, mas a base é sinistra, né? Você vê a aula que eu tenho lá de fisiologia, da hipertrofia, tudo é coisa também de outro mundo. Então, essa pós, ela é online? São 480 horas, mas você não precisa esperar para se matricular, porque assim que você entra, você vai ter acesso ao conteúdo gravado. e nós temos um grupo de tutores que fica respondendo as suas dúvidas o tempo inteiro. Além disso, vocês têm encontros comigo, comigo. Então, para tirar a dúvida, fala, Paulo, eu tentei colocar, deu certo, deu errado e tal. Cara, e eu consegui fazer ela num preço muito legal. Por quê? Porque a maior parte das aulas é ministrada por mim. Então, assim, eu faço desconto na minha hora-aula, eu não cobro de mim mesmo e acaba que a gente conseguiu fazer um valor bem enxuto. As informações para essa pós é só você me perguntar que vai estar à disposição de vocês. Qualquer coisa eu deixo também na descrição do vídeo, o link, aí vocês procuram. Mas assim, é maravilhosa. Ela só é para quem é formado, tá? Então, se você não é formado, você se mantém no Nerdflix, porque é muito diferente a gente receber um aluno de pós que fez o Nerdflix na graduação e um aluno de pós que caiu de paraquedas. Assim, é absurda a diferença. Nerdflix é muito incrível. Vocês têm que assinar que aí é R$34,90 por mês, cara, você tem acesso a muita coisa. E se você é formado, fica nos dois, na pós e no Nerdflix. Vai por mim. É o melhor investimento que você pode fazer. O negócio vai te colocar num nível muito acima da galera, tá? Confia no tio Paulo. Então, vamos lá. Algumas perguntas, né? Por que tem máquinas que deveriam fazer a mesma coisa, mas fazem coisas diferentes? Vamos supor, eu vou fazer um crucifixo. Pô, tem uns crucifixo que pra tirar o peso daqui é horroroso. Aí quando eu chego aqui, pum, fica fácil. Já tem outros crucifixos, né? Que são o contrário. Você tira o peso daqui como se não fosse nada, mas, meu irmão, pra juntar ele aqui na frente, Deus me livre. Então, a gente vai responder isso entendendo como cada máquina funciona. Às vezes, o seu aluno vai te perguntar isso, então é bom você explicar pra ele, demonstrar que ele vai falar, putz, essa pessoa aí já tem um conhecimento que eu nunca tinha ouvido falar, por mais que seja uma coisa do dia a dia. Outra coisa importante, né? Você vai navegar pelas aulas de métodos do Nerdflix, né? Eu tô falando e fico deixando aqui pra você saber onde você localizar. Você vai ver lá que eu tenho métodos que usam momentos isométricos, tipo um pico de contração pra restringir o fluxo sanguíneo, aumentar o estresse metabólico, uma oclusão vascular adaptada, com isometria pra botar você pra iniciar o exercício no estresse metabólico mais alto, ativar mais umidade motora, pra sinalizar mais um emitor e por aí vai. E pra você fazer esses exercícios, você não necessariamente vai fazer isso encurtado, mas sim no ponto de maior dificuldade. Então, né, por exemplo, se você tiver com peso livre, cara, se eu tiver fazendo aqui uma flexora com peso livre, cara, o ponto encurtado é descanso. Qual é o meu ponto de maior dificuldade? É os 90 graus. Mas se eu for fazer em uma máquina, a coisa pode ser diferente. Entende? Até mesmo quando, pra você controlar a velocidade do exercício, tem hora que o exercício é fácil. Nessa hora que o exercício é fácil, você pode até acelerar um pouco. Agora, na hora que ele é difícil, você tem que se concentrar e caprichar mais. É tipo o agachamento. Aquela parte que você tá perto da perna estendida do agachamento do leg press, é lá, diz pra lá. Agora, a parte que você vai quebrando a paralela, vai passando dos 100 graus, aquela parte é interessante. Agora, nas máquinas, eu vou ter detalhes pra falar sobre isso. E pra você entender esses detalhes, eu quero que você olhe as polias de uma máquina, por exemplo. Eu tirei fotos aqui das polias da extensora e da flexora que a gente tem lá na Academia Malharte. E o que eu quero que vocês reparem, que elas não são redondas. Elas não são redondas. Elas são meio ovaladas, no caso específico da extensora. Você vê que ela tem até uma quebrada, dá uma quebrada num ângulo num determinado momento. isso daí é o que a gente chama de sistema CAM. C de Charlie, A de Alpha e M de Mike. Esse sistema CAM, ele se baseia no fato de que o seu músculo tem diferentes capacidades de produzir força em cada ângulo. Então, a ideia é que a polia promova modificações no seu raio para se adaptar aos pontos em que o seu músculo tem mais capacidade ou mais dificuldade de produzir força. Seria algo simples, né? Acho que dá para eu apagar essa bagunça aqui já, né, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Então, vou apagar geral aqui só para desenhar uma poliazinha para vocês entenderem a questão. Imagina só que eu tenho um cabo, né, que está preso aqui na minha polia. E minha polia tem essa forma aqui. O que vai acontecer? Quando essa polia girar, né, eu vou ter um raio aqui. Só que quando essa polia girar para cá, eu vou ter esse raio. Lembra que o torque, ele é igual à força multiplicada pela distância do ponto de aplicação dessa força. Então, o que vai acontecer? Se quando eu estou aqui o meu torque é X, quando a polia girar aqui, o meu torque aqui vai ser 2X. Então, essa polia vai girando para se adaptar à capacidade do seu músculo produzir força. Cara, uma curiosidade histórica. Você já deve ter ouvido falar do Arthur Jones. quando eu falo de intensidade, eu falo muito da história dele, porque ele é um cara revolucionário. Ele é um cara que treinou um fisiculturista que ganhou o Mr. America aos 19 anos, o Case Aviator. Ele é o cara que inspirou o Mike Manzer, do Heavy Dirty, que foi o único fisiculturista da história a ter uma nota perfeita no fisiculturismo. Ele é o cara que inspirou o Dory Yates, que ganhou lá seis Mr. Olympias seguidos na década de 90. E essa galera toda é conhecida por treinar com muita qualidade e pouca quantidade. Mas se você lembrar do Arthur Jones, você vai lembrar que o nome de tudo que ele fazia era um. Lembra? Qual era o nome de tudo que ele fazia? O nome da máquina que ele criou, o nome da revista que ele tinha, o nome do método que ele criou. O nome era Nautilus. Nautilus. Por que Nautilus? Por que esse cara pensou em Nautilus? Porque é o seguinte, o Arthur Jones foi o pioneiro a pensar nessas máquinas aqui do sistema CAM. Cara, ele fez isso há mais de 50 anos. Por que ele pensou no Nautilus? Por que Nautilus? É porque pra gente aqui talvez não seja muito comum é esse molusco. E o que você tá percebendo? Putz, esse molusco tem a forma das polias. Olha só, por isso tudo do Arthur Jones se chama Nautilus. Porque ele pensou no Nautilus que inspirou a forma da polia. Cara, se você já sabia de tudo, já tinha pensado tudo, pelo menos essas curiosidades históricas aí me parecem novidade. É por isso que é foda, né? A galera fala entender de musculação o cara toma dois ciclos de bomba e acha que entende musculação. Não sabe metade da história, não sabe nem cálculos básicos. Ah, eu fiz um ciclo de bomba e eu entendo muito porque eu tenho mamilos. Ah, cagar, né? Mas a ideia é essa, né? É o raio ficar caindo e aí você ter diferença na facilidade ou na dificuldade do exercício. Deixa eu procurar aqui. Eu fazendo, eu fiz uma gravação, deu fazendo a flexor. Cadê ela? Tá aqui. Opa. Rapaz, meu mouse tá me castigando aqui na brincadeira. Tô falando, bicho. Tio Paulo entende das paradas. Então, calma aí. Deixa eu dar o play aqui. Ó, olha só que interessante. Eu tô lá com... Você tá vendo a diferença dos raios? Né? Eu tenho dois raios aí na flexora. Quando eu estou encurtado, o que você tá vendo? Um raio de 130 e quando eu tô alongado um de 179,1. Então, perceba, né, que eu tenho aí uma variação de quase 40% no meu torque. Quando eu estou com a perna mais alongada, ele dá uns 40% a mais do que quando eu estou com a perna mais encurtada. Isso acontece pelo que eu falei. O seu músculo quando tá alongado, os seus flexores quando estão alongados, eles têm uma capacidade maior de produzir força. Então, nesse momento, eu deixo um raio maior e um torque maior. e quando ele tá encurtado, que ele é mais fraco, eu encurto o raio pra encurtar o torque, adaptando assim a carga, a capacidade do músculo produzir força. Se você já usou uma máquina dessa, né, sem com a polia redonda, as máquinas antigas, você deve lembrar que não dava pra encurtar nem lascando. Mal dava pra chegar nos 90 graus. Por quê? Porque a carga começava, mas quando você se aproximava dos 90 graus, a coisa desandava. Então, quando você fizer uma máquina e você tiver dificuldade de encurtar, aí o que você vai fazer? Você vai lá e vai olhar pra polia, vai falar, o Sacana daqui fez essa polia redonda demais. Ele não entendeu a variação de força. Agora, a variação de força não é igual pra todos os músculos. Olha, por exemplo, o que acontece aqui na extensora. Olha só que divertido, né? Quando você vai pra extensora, você vai perceber que é muito diferente. A diferença é maior ainda. No caso da extensora, o que você vai ver? Você vai ver que a variação é ainda maior. Deixa eu colocar. Você vê que, no caso, ela vai de 325,45 pro músculo alongado pra 206 pro músculo encurtado. Uma diferença que bate os 60%. Caramba, ela cai pra... Ela cai aí coisa pra caramba, né? Ela aumenta em 50%. É isso aí. Por que isso? Isso foi baseado em estudos. Olha só que bacana. Até isso tem que ser baseado em estudos, né? Os estudos mostram que a diferença de força que você tem na extensão de joelho é muito maior e que você tem um pico de força ali quando você tá perto dos 60, 70 graus. Sendo que, qual é o detalhe? Quanto mais devagar você faz o exercício, mais difícil se torna o começo. Então, se você fizer a extensora rápida, de repente, o seu pico de força fica mais pra cima. Mas, se você fizer ela devagar, o momento que você tem mais força fica mais pra baixo. E isso pode triplicar, duplicar ou triplicar ao longo da amplitude. Então, você tem uma variação de duas a três vezes na força. Por isso, mesmo que se crie uma polia oval, ainda é mais difícil estender o joelho. Normalmente, a gente ainda fadiga mais próximo da extensão. Por isso que a fadiga da extensão é não conseguir estender a perna, mesmo na máquina. Então, cara, se a polia não for oval, vira uma desgrama. O exercício vira uma bagaceira só. No caso dos flexores, o pico de força fica mais próximo do alongamento também, pensando ali nos 15 graus iniciais e também. Quanto mais devagar, mais ele se dá no começo. Só que a variação é menor. No caso da extensora, a variação é gigantesca. No caso da flexora, a variação é um pouquinho menor. Vamos de estudo? Vamos mostrar uns estudos pra vocês entenderem como isso foi feito. Olha só. Eu vou colocar aqui pra vocês um estudo de 1991. Olha o gráfico como é que era, né, bicho? Pô, como é que a tecnologia nos ajudou? Esse estudo é do Tai Sik Mun, que é da Faculdade de Medicina de Yonsei, na Coreia do Sul. E você vai ver essa forma de sino, né, na extensão e na flexão de joelho. Então, é aquilo que eu falei. Você vê que o sino é muito mais pontudo na extensão. O que isso quer dizer? Que eu tenho muito mais variação dentro do movimento. Agora, o que você vai ver na flexão? Um sino, que ainda existe, mas ele é um pouco mais achatado. Ela é um pouco mais constante ao longo do movimento. Aí, o que é bacana? Esse estudo é de 91. Em 2021, Christian Baumgart, que é da Universidade Wütherwald, da Alemanha, ele fez algo similar. E o que vai interessar pra gente aqui é essa linha contínua preta. Porque a linha contínua preta ela é numa velocidade menor. Apesar que ainda é mais rápido do que se faz na musculação. Então, ela é uma referência melhor pra gente. e ele mostra a mesma coisa de antes. Uma parábola mais pontuda, pra quando a gente tem extensão, pra uma parábola mais achatadinha pra quando a gente tem flexão. Então, assim, cara, a extensora ela é mais complicada. Meu irmão, extensão de joelho isolada com halteres, com canileira, ela é absurda. Ela não sai. E aí, eu vou fazer com o elástico, mas com o elástico você vai se lascar mais ainda. Por quê? Porque a menor tensão que o elástico vai oferecer é no começo do movimento. Ou seja, o elástico vai oferecer a menor tensão quando você é mais forte. Então, a coisa é contraditória. Entende? Isso é maravilhoso, né? Agora, olha só, reparou que os gráficos lembram a forma da polia. Deixa eu voltar aqui pra vocês, né? Aí estão os gráficos e aí estão as polias. Então, entende só quanto estudo e conhecimento existe por trás de você dizer se uma máquina vale ou não vale a pena. Quanto estudo e conhecimento existe por trás da criação de uma máquina, né? É muita coisa que a gente precisa saber e a gente precisa levar em conta. E aí, né? Vêm aqueles malebitos arrombados olham pra máquina e falam Ah, eu vou usar ela de um jeito diferente. Eu criei uma adaptação, né? Arrumou aquele autor japonês pra criar uma adaptação. O cara vai lá faz elevação pélvica na extensora faz elevação pélvica na flexora faz pullover na flexora inventa tanta burrada. Cara, eu fico olhando aqui e eu falo Gente, o coitado do engenheiro os coitados dos cientistas estudaram tanto pra entender variação de força ao longo dos diferentes anos. ângulos pra entender o torque produzido por diferentes modificações na polia pra ter uma ergonomia meu Deus do céu tem estudo por trás de uma máquina pra você sair inventando o exercício não a porcaria não foi criada pra isso então quando a gente briga quando eu dou essa zoada eu falo Cara, para a máquina não foi criada pra isso é porque teve ciência ali teve ciência tá? E não é que ficar inventando essas bagaceiras me mata bicho prestes a infartar então assim galera entende porque que eu falei que ia ter coisa diferente na abordagem de repente você sabia de muita coisa que eu falei mas talvez não entendesse com essa visão com todos esses cálculos e até mesmo não soubesse das histórias tipo que foi o Arthur Jones que criou o sistema CAM que as coisas se chamam Nautilus por causa da casca do molusco e por aí vai então o que que eu quero que vocês façam sempre que for treinar agora olha as máquinas né e começa a responder aquelas coisas interessantes que eu falei antes tipo poxa onde eu vou fazer o meu pico de contração se você você pode olhar pra polir e ver ah não olha aí pela dinâmica mas você pode simplesmente pegar o exercício e falar opa é aqui sei lá eu tô fazendo cruz fixo é aqui é aqui é aqui não sei né você vai fazer numa extensora numa flexora então em todos os casos você vai observar esse detalhe e às vezes se você sei lá vai em duas academias cara mudou o equipamento vai mudar o ângulo então nem sempre você vai fazer um pico de contração no ponto mais encurtado até porque o nome é pico de contração não pico de encurtamento né navega pelas aulas no nerdflix que fala de métodos elas aí você vai ver os métodos científicos e isso aí vai começar a fazer mais sentido agora é aquilo que eu falei nesses casos que eu apontei as máquinas trazem vantagens sim agora se você quiser saber por exemplo né vamos pra extensora e flexora quando você vai usar cada uma irmão vai nas aulas de membros inferiores do nerdflix que aí você vai ver tudo tá bom então é isso meus queridos reforçando né quero ver muito vocês na minha pós quem já não tiver na pós olha aí cara é maravilhoso alta performance em prescrição de treino reconhecida pelo MEC 480 horas de aula comigo tutor tirando sua dúvida o tempo inteiro encontros comigo reconhecida pelo MEC e o bacana é que você não vai precisar de TCC porque como a gente faz avaliação de cada módulo você vai sendo aprovado e vai acumulando a nota então não precisa de TCC no final essencial se você está formado vem pra minha pós-graduação se você ainda não está formado por favor mantenha-se no Nerdflix crie um roteiro as aulas cada tem sessões as sessões são ordenadas pela sugestão né então você assiste primeiro a aula que está no topo a segunda e você vai aprendendo e vai ganhando conhecimento demais e não assista as aulas só uma vez assista quantas vezes for necessária pra você refletir colocar na prática e por aí vai tá aí pra você e lembre-se de baixar o aplicativo do Nerdflix porque ele é muito útil muito útil pra você baixar pra assistir offline espelhar com outras telas e por aí vai então eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender o funcionamento das máquinas as suas aplicações e espero ver vocês por aqui muitas e muitas vezes beijo grande